As imagens aéreas registradas pela equipe do Graer mostram a fazenda onde a droga estava armazenada, uma propriedade de 90 hectares em Anicuns, a cerca de 80 quilômetros de Goiânia. Parte da cocaína estava no interior da casa, o restante foi encontrado em malas, escondidas no meio do pasto. Ao todo foram apreendidos 400 quilos da droga. A droga chegava ali, era armazenada e distribuída para outros locais. Também foram apreendidos dois veículos, duas armas de fogo e dois helicópteros, que possivelmente eram utilizados no transporte da cocaína. As aeronaves estão com a documentação irregular junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Segundo a Polícia Federal, a possível origem da droga apreendida é o Paraguai, já que no Brasil não existe a produção da cocaína. Três pessoas estavam na fazenda no momento da abordagem. Uma delas foi presa e foi identificada como filho do dono da propriedade, que é piloto, mas contou aos policiais que estava apenas armazenando a droga. Essa propriedade rural, ela era cadastrada pela Polícia Militar. Através desse cadastro, imediatamente já identificou-se o proprietário. Todas essas informações foram repassadas à Polícia Federal, que com certeza, ao final, vai identificar mais pessoas envolvidas, mais pessoas envolvidas tanto no tráfico no macro quanto no micro. Quem buscava essa droga, quem iria buscar essa droga na cidade de Anicuns e onde ela seria distribuída. O trabalho de investigação contra a organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas vai continuar com o objetivo de prender outros integrantes do grupo. E agora vamos continuar, como bem explicado, a identificação de patrimônios que essa organização criminosa está oferindo com lucro para tentar desarticular todo o patrimônio e reverter isso para a sociedade.